E as ações que a Prefeitura de Fortaleza irá tomar em 2021 relacionadas à pandemia dominaram boa parte das reuniões hoje com o Prefeito Roberto Cláudio e os seus secretários. Foram definidos, por exemplo, detalhes do plano de vacinação e como será a retomada das aulas nas escolas públicas. Na reunião, o Prefeito Roberto Cláudio e os 18 secretários fizeram uma avaliação do plano de governo e um balanço de obras que estão em andamento e das intervenções que ficarão para a nova gestão. Durante o último encontro com a equipe, Roberto Cláudio destacou o que deixa a administração municipal com as contas em dia. De acordo com ele, cenário diferente de quando assumiu a Prefeitura, em janeiro de 2013. A gente vai deixar a Prefeitura com caixa de investimentos em torno de um bilhão de reais. Em torno disso, vai depender do que vai fechar agora até o final do ano de empenhos e pagamentos. Isso para obras em andamento, obviamente, mas também com a margem para novas obras que eventualmente o futuro Prefeito disse que deve fazer. O Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos, Sarto Nogueira e Elcio Batista, participaram do balanço. Com menos de 20 dias para a posse, os nomes do novo secretariado ainda estão em análise. Nomes podem ser aproveitados, mas nome eu não tenho ainda. A última etapa a gente vai elaborar essa etapa de transição. Na área da saúde, a secretária Joana Maciel adiantou que o esquema de vacinação da Covid-19 já está pronto. Falta só a vacina chegar e também a gente ter um prazo definido. Se chegar no final de janeiro, ótimo, mas também estamos prontos para se vier um mês ou dois depois. O importante é que a gente tenha o nosso plano para vacinar todas as pessoas do grupo prioritário e evitar a disseminação da doença aqui no nosso município. Na educação, a secretária Dalila Saldanha apresentou o protocolo de retomada das aulas presenciais, ainda sem data para ser colocado em prática. Nosso calendário letivo já foi discutido com a rede, mas ele segue para iniciar ou remoto ou híbrido, ou presencial, como for a decisão.